José Ramazor da Atolia Hirakne, Bangira participa da cerimônia de graduação do Oficial Superior PNTL e do Centro de Formação Comoro. Tui Ramazor Taniaré, durante a Bangira, membro PNTL no FFDL Sira Moras tem que ir em horas por horas do Hospital Nacional Guido Baladares, onde irá o tratamento bacira na saúde. A saúde e a fatiga especial ir ao Hospital Guido Baladares, mas era, ou quando o hospital militar que tem, que a Rona China ofrece, então, temos que estender para a Força Policial, em que Força Armada Policial irá tratamento especial, lá vai, hein, hein, guido baladares, lá vai. Além de, né, laureado Nobel da Paz, né, Rússio, para o governo, adquiriu a condição do PNTL no FFDTL, adquiriu o serviço do Rorigor. Dali da tarde, o Rússio Banai, primeiro-ministro, que é meio da primeiro tempo-luta, Nianava, Jailara, depois de estar maior-general das Forças Armadas, e até no momento, né, dificuldades ainda, e a instituição FDTL e a instituição PNTL. Agora, indicar o Poder Executivo, com o orçamento Nian, com o orçamento Nian, com o primeiro governo Nian, com o orçamento Nian, com o orçamento Nian, e terá lei da polícia, com a Força Armada, de não dar ema, cada elemento irá, nem a ema, nem a máquina, nem a robó, nem a fé, o solteiro, nem a ale, nem a mãe, a mãe, a família, nem os sentimentos, nem a necessidade de su... O problema é o OE.